Nós estamos com o presidente Mauricelli, presidente da BRIT, na abertura desse evento espetacular. Parabéns pelo seu evento e pela sua nova gestão, que é muito esperada por esse segmento. Obrigado, é um prazer estar aqui hoje. Eu, na verdade, não era para estar aqui, mas o evento é tão grandioso que me obrigou a vir. Eu precisava estar presente nesse momento, foi um ano de trabalho para chegarmos até aqui. E é muito bom receber todos os provedores, todas as autoridades, e poder mostrar, não só ao Brasil, mas ao mundo, o que é o mercado de provedores de internet brasileira. E é um negócio importantíssimo para o país, potencializar o pequeno provedor. Sim, o próprio conselheiro Moisés colocou, os números não mentem. Hoje, os provedores nacionais estão levando a internet para os quatro cantos do Brasil. Ainda temos algumas áreas a chegar, são áreas realmente difíceis de acesso, que talvez precise de um apoio público. Muitas vezes, quando falo esse número 20% sem acesso, a gente que está mais próximo àquela realidade do interior, eu sou do interior, tenho operações no interior, muitas vezes não é porque não tem acesso naquelas localidades, é porque as pessoas daquela localidade não têm condições de ter acesso. Elas não têm um celular, não têm condições financeiras de ter um acesso. Então, esses 20%, realmente, com algumas exceções, são aquelas pessoas que talvez precisem de um auxílio para ter internet. A internet já está lá, ela não tem condição de técnicas, de equipamento financeiro, de estar adetrando a rede. E isso talvez precise de uma política pública que trate esse assunto. Muito obrigado, presidente, e mais sucesso para a Brinque. Obrigado. Obrigado. Obrigado.